Vamos trabalhar um pouquinho só essa questão que vem de peculato culposo, né? É um tema que eu falo para vocês, ele é recorrente em provas. Eu não sei por que cobram tanto isso, né? Porque na prática em si é muito ruim quando a gente está investigando e acaba caindo no peculato culposo. Porque a pena é desse tamanzinho, né? E na realidade é meio que uma derrota, né? No caso de uma investigação, quando você sabe que a pessoa desviou dinheiro público, só que você não consegue comprovar o dolo. Normalmente a gente vai atrás do dolo, né? Mas tem situações que de fato o cara lá pratica de forma culposa. Juliano, o que seria um peculato culposo? Dá um exemplo. Exemplo clássico que eu já tive que investigar, inclusive. Camarada vai e paga um alvará, na Caixa de Conselho Federal, que é empregado público, ele vai e paga um alvará sem conferir documentação. E paga um alvará de 200, 300 mil reais. E aí, quem é que sofre o prejuízo? A Caixa Econômica Federal, que querendo ou não é administração pública. E daí, nessas investigações, uma vez eu virei pro cara e falei assim, vem cá, você paga 200, 300 mil reais do teu bolso pra alguém sem conferir assinatura? Ele não, não sei o que. Ele falou, porque você paga o dinheiro público, né? Porque você não olhou o cartão de assinatura quando você pagou esse alvará. Porque se tivesse feito isso, ia ver que essa pessoa que te trouxe o alvará, ele conseguiu pegar esse alvará lá na... Alvará é aquele documento que o juiz dá pra você poder, quando você vence a ação, você poder ir sacar o dinheiro, tá? Normalmente faz transferência já, mas hoje em dia ainda existe o alvará pra você poder ir. E o cara conseguiu enganar lá a vara, conseguiu pegar o alvará e foi lá no banco sacar. Claro, o pessoal da vara errou, né? Da vara federal errou. Mas cabia lá aquele caixa, lá da Caixa Econômica Federal, ele verificar o mínimo que se espera de uma conduta dele. E ele agiu de forma culposa e causou um prejuízo de 200, 300 mil reais pra Caixa Econômica Federal. Vai ficar por isso mesmo? Não pode ficar por isso mesmo. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. E eu lembro que nesse caso ele ficou até chateado comigo. Ah, como assim? Eu vou ter que devolver. Eu devolvo se quiser, mas se você não devolver, você vai se mandar pro peculato culposo. Ah, mas foi sem querer. Eu falei, sim. Graças a Deus pra você que foi sem querer. Porque se fosse de propósito, você ia responder aqui pro peculato doloso, cara. E o negócio ia ficar muito feio pro teu lado. E ele foi, ah, mas aí como é que funciona? E aí eu falei, beleza, você pode devolver o dinheiro. Porque se você devolve o dinheiro para o peculato culposo. Pro doloso não existe isso. Pro peculato culposo tem a possibilidade de ter extinção de punibilidade. Desde que você faça o quê? Você pague o prejuízo, né? Você devolva o dinheiro. Ah, mas não fui eu que fiquei com a vantagem. Mas você que deu causa, meu camarada. Você que vacilou. E como esse cidadão aí na época queria fazer concurso público, e eu sabia disso, né? Eu já joguei lá e falei assim, eu já joguei o bapho porque eu sabia que ia pôr lá. Aí ele falou, ah, eu vou ver se eu devolvo e no fim ele acabou devolvendo, né? Então aqui, ó, a situação que nós temos é a seguinte. No caso, se o funcionário ocorre culposamente para o crime de outra, então ele não agiu com dólar, né? Foi culpa. Então no caso é o cara que fraudou lá, conseguindo alvará. O funcionário público, ele concorreu, né? Ele concorreu de forma culposa. Ele é a detenção de três meses, não é? Deixa eu ver, é ridícula, né? No caso do parágrafo anterior, parágrafo anterior. Quem é o parágrafo anterior? Parágrafo segundo, tá? Então só para o caso do peculato culposo. A reparação do dano se precede sentença. Então tem que ser antes da sentença recorrível, extingue a punibilidade, tá bom? Agora, se é depois da sentença recorrível, aí a pena é reduzida da metade. Então essa é uma forma aí de evitar o processo penal para aquele que causa prejuízo ao erário, de uma forma culposa, para que ele possa evitar o processo penal, né? Então é uma possibilidade que nós temos, então. Olha lá, delegado federal 2021, né? Na hipótese de peculato doloso, doloso, né? O ressarcimento do dano exclui a punibilidade. Errado, né? Isso equivale ao peculato culposo. Então a questão número dois, errada. Percebam aí, né? Vocês sempre perguntam, ah, Juliano, prova de delegar é difícil? É difícil, é concorrida. Mas você vê que o nível que cai, a gente consegue matar, né? A gente consegue resolver, com certeza, grande parte das questões. E esse tipo de coisa, não sei se você percebeu, isso aí também é da sagacidade de você ser um delegado, um policial, né? De você saber utilizar o que o direito penal te traz. Eu não queria que, ah, pô, olha que sacanagem, né? 200, 300 mil reais porque um mocorongo lá deixou de conferir o negócio e paga. Ah, mas as pessoas erram. Ok, erram. Mas normalmente no setor privado, em qualquer coisa na vida que você erra, você paga as consequências disso. E às vezes no serviço público não acontece, né? Fica tudo por isso mesmo. E eu sempre achei isso muito estranho. Então, sempre que eu dava lá, eu já jogava no colo do cara, um peculado com o povo. Vai ver, o cara foi. Mas também as ideias, né? O cara estava na sala, né? Ele tinha, eu estava trabalhando em NCS, trabalhando no notebook, só estava o cara lá. Acho que era perito, né? Não era perito médico. E ele falou, ah, peraí que eu vou lá no banheiro rapidinho. E deixou lá o segurado sozinho na sala. Quando ele voltou, cadê o segurado? Não estava mais. Cadê o notebook? Não estava mais. Mas, ué, conduta é culposa. Como é que você deixa o cara sozinho na sala lá, né? Aí ele alegou que estava passando mal, tudo bem. Mas, pô, chama o segurança, não faz isso. Eu não posso... Dentro da polícia federal não deixa minha sala aberta? Né? Então você vê como é que são as coisas. Hêmea peda de tesouro da polícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.